Deixa eu falar da Drogal, rede de farmácias Piracicabana, com um desconto incrível pra você. Fralda Roupinha Supreme, gente! Olha só, ela custa R$ 56,99, né? Um preço mais do que especial, ela tá saindo apenas R$ 39,49 até o dia 319, gente. Então vale a pena, papai e mamãe, já aproveita esse desconto. Ó, você leva quatro, cinco pacotes, porque fralda é pra usar, não é verdade? Então vale a pena você ir lá, divide no cartão, compra cinco, seis, dez pacotes, deixa guardadinho, porque o preço tá bem em conta, gente. Olha, praticamente, né, R$ 17,00. R$ 17,00 de desconto R$ 56,99 por R$ 39,49. Vale a pena, divide no cartão e você tem uma fralda com belo de desconto. Tem também lenços umedecidos com aromas variados de R$ 16,89 pra fazer a limpeza do bebê também, né? De R$ 16,89 por apenas, você levando dois, você vai pagar apenas em cada embalagem. R$ 12,75 até dia 3 do 9. Tem também kit hidraxampu mais condicionador de R$ 16,89 por apenas R$ 14,99. Gostou? Então vá até a Drogal, gente. Mais informações pelo telefone 3401-3000. Drogal, cuidando de você e da sua família. É Drogal!